Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. About 1, 1, 2, 3... Não, 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 não. Nós vamos aproveitar pelo nosso coração na família e a casa. A família e a casa. Mas a família é sempre que não há problema. Eu sempre vou fazer isso em casa. E nós vamos ensinar a nossa coragem. Assim vai a vida. Nós vamos lá. 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 Aí nós vamos lá. Bom dia. Amém. 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 O que eu sou venido e vou virar aí, e eu sou todo Pra tudo estar com ela, como eu vou dar salva-me com a Yevina E eu sou todo o mundo, eu sou a minha vida E 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 eu sou a minha vida ou não? o que o que o que o que ele faz fazer? O que ele fez? Fique-se! O que ele fez? Olha, a filma rota! O que ele fez? Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que todos os livrosam, eles vão ser Epa, 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 epa Epa, epa, epa Erami Zange Zamev Azorana Amém. 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 O que é isso? Me dá-lom, me dá-lom, me dá-lom, me dá-lom, ócosi. Esse subogarde é a prazer. Esse subogarde é a prazer. Ócosi, ócosi. Aloha, nulimu tupo. Salam, leisir namorimu, yaka sou, balessa, kan sou, ó... Grand-prêtre. Grand-prêtre pôna-ngom, ok, mé, grand-prêtre pôna-ngar. Obrigado, obrigado a todos, como eu disse no início, todos os que começam e terminam, não importa o tempo, a morte, para gerir um pouco. Obrigado, obrigado a todos os que ведem um olho no mundo, ou depois em ouvir o ambiente quando você structuresne o ambiente de vida, não impossível, nãoница de qualquer coisa. Obrigado, obrigado, obrigado. worry, dar uma falta de coisa, por quê? mamar, guarde, soubeégão, bernei, não Για��� kunnequer um olho no mundo, Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Amém. Boa noite. Amém. 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 Não, não, não. O que é isso? É um hipocrite! Ah, é um hipocrite! Ok, estou comenta, amor! Estou comenta! Isso é o erro de uma caçura, 0000! O que é isso? É um hipocrite! É um hipocrite, muito talentoso, com as fleiras de l'hange, como isso. Bom! Você é um hipocrite, então, é um hipocrite, que você começou a fazer uma caçura, mas não é um hipocrite. A caçura, é um hipocrite, 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 é um hipocrite. Está muito forte, Não se encabijam mais! Olha! Vamos ao lado... Fim para cantar. Fim para cantar. Fim para cantar. Esse seu coração... Eu sei que eu não me deixa ver. Eu sei que azt tahu. Eu sou de calcular. e ainda mais condolences à família e a pressão e condolences ao novo horizonte força força coragem no e aí coragem no musico no meu irmão no nosso trabalho no meu irmão por verdade quando ele está na minha vida porque eu vou ser eu não tenho a minha vida eu não tenho Vamos lá, vamos lá de mar e aqui, se você não vai. Vamos lá. O que é isso? o 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